Uau, 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 uau Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma tensão Em uma só voz Entra bem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer, que ela é a dor Embarque nesse carrocão, onde o mundo faz de conta, a terra faz o céu Embarque nesse carrocão, onde o mundo faz de conta, a terra faz o céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha não perca o seu tempo, que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança, girar nessa dança, ser o que quiser Embarque nesse carrocão, onde o mundo faz de conta, a terra faz o céu Embarque nesse carrocão, onde o mundo faz de conta, a terra faz o céu No carrocão Pega a caneta e o papel, vamos escrever a história que mais nos leva pro céu Universo paralelo, só a gente pode entrar No carrocão No hipótese, se quiser pode chegar O mundo fantasia, essa é a vida sonora do meu dia a dia Embarque nesse sonho, viva a lembrança Vem fazer de conta, vem ser criança Embarque nesse carrocão, onde o mundo faz de conta, a terra faz o céu Embarque nesse carrocão, onde o mundo faz de conta, a terra faz o céu No carrocão